O mudinho já ia passar a minha foice, pessoal Na bananeira Antes de eu molar ela Aí, poxa, ia molhar a foice Olha que beleza, vente Olha como que mola faz Calma, mudinho, calma Dizem que eu vou quebrar a foice E pessoal Lima boa é essa aqui, ó K e F É a melhor lima que tem Foice tem que ser LP, que fala? LP, foi o que o meu pai me ensinou E aí a gente mola assim, ó Empurrando para cima Olha que beleza E ela pega corte fácil Uma boa ferramenta de trabalho Ela rende o serviço Olha Que beleza Tirar essas fissuras Que está aqui tudo Para cortar a banana Olha Rapidinho, mola Tem que tomar cuidado Para não se cortar Mas aqui eu estou acostumado Não dá ruim, não Olha Olha que beleza Luxo, hein Eita Aqui é só dar uma passadinha assim Uma corrigida, ó Tirar o excesso Só mola um lado mesmo Prontinho Tchau, tchau 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 Tchau